Música 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 A minha batalha, só tem um dedo. A minha batalha, só tem um dedo. Joga na busca do E-Poleta, com 15 e 60. Leandro, é Chico e ela, no time. Joga na barra, já está junto. Joga na barra, já está junto. Contra ele, contra ele, contra ele. Eia! Contra o começo! Vem pra trás! Vai pro começo, vem. Vai pro começo, tá bom. Vai pro começo, tá bom. Tá achando, hein? A opulidização, a opulidização. Não pode errar, não pode errar. Vira certo! Vai pra agora, ninguém te acaba. Tenta aí, vai pro começo e se for a gente volta. Isso, vai pro começo. Vira pro começo, vai pro começo. Entra no chão dele! Entra no chão dele! Entra no chão dele! Entra! Entra! Joga do ar! Carinha pra dentro! Dois! Dois! Não recua! Vai, gente! Entra! Não recua! Não recua! Não recua! Não recua! Não recua! Não recua! Vá atrapa! Não recua! Vai ter duas mãos! Que aneca cura! Boa! Daniel Henrique! Daniel! Jogla! Bora! Vá atrapa aqui! Foi três! Foi três! Com a menina! Isso! Isso! Não vai pra não, queira! Não vai, não vai, não vai! Foi três! Foi três! Aieeeeeeeer! Foi três! Foi três! Vai! 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 Isso! Vai lá! Abre ele agora! Abre ele agora! Isso! Vamos lá! Vai pra cá, ó! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Vamos lá! Vai pra cá! Abre ele agora! Vou lá, olha! Abre ele agora! Vai pra cá, ó! Vem é óculos! Na minha irmã, ó! Nos céus! Vem é óculos! Vai pra cá! Vai pro lado certo! Másculado, já errou! Pesce, pés, pés! Pesce, pés! Yeah! Boa! Pesce! Pesce, pés, pés! Pode parar de respirar! Pode parar de respirar! Pode parar de respirar! nó ou no Achecaram ele! Oh, meu! Vai daqui, pô! Pô! Jornar, porra, desculpa! Vão pra ave, pô! Drogas, porra, pô! Piso! 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 Sergulha! Piso! 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 Jb! 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 É de se morar entre eles... Isso! ...quece a gente... Mãe, 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 Viver... Para lá pra lá pra mim! Para lá pra ilha pra cá! Abaço a faixa! Vai de cima! Vai de onde... ...benha, cê vai de onde... Abaim que é um de onde! Empurra eu, mê! Empurra eu, mê! Vai de onde é, mê? Vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima. A CIDADE NO BRASIL